Organizando meus estojos pra faculdade, vem comigo! O estojo que de fato eu vou levar pra faculdade é esse que é o Inteligine do Caderno Inteligente. Ele é super fininho, mas cabe bastante coisa. E dá pra prender ele no caderno também, eu achei muito prático. E bom, vou levar três cores de marca texto, lapiseira e borracha, corretivo. Eu gosto de levar bastante caneta, então eu tô levando três azuis. Uma caneta preta, uma caneta vermelha, uma brush pen preta. E o primeiro estojo é isso. O estojo que é maior, ele cabe bastante material. Então eu vou deixar ele aqui na minha escrivaninha pra quando eu for estudar pras provas e trabalhos. Eu coloquei ali os post-its das minhas cores favoritas. Caneta em gel, dourada, rosa, preta e vermelha. Três canetas finas, essas são da Faber-Castell, rosa, roxo e esse azul lindo. E dois lápis também, pra usar quando eu precisar fazer algum rascunho. Na parte de trás eu coloquei o meu kit da Stedler, que também é ponta fina. Terminei de colocar as outras canetas de ponta fina. Cola, tesoura e marca-texto também não pode faltar. Bom, esses são os dois estojos que eu vou levar.